Eu acho que é 16GB de memória de 2.4Mhz Tem duas Titan Z velho, que é 4.000 dólares Em SLI Então o computador deve rodar uns, deixa eu ver Uns 2 Titanfall, uns 3 BF4 ao meio tempo gravando Ai, eu sou burro Ah velho Já morreu? Eu caiu fora desse negócio Como assim? Eu nasci na beiradinha e eu andei Ah, você tá brincadeira comigo Eu não acho que eu canguei esse daqui, por culpa da bíblia Tomara que seja assim Opa de quem? Da bíblia A bíblia perguntou se você tá com música Eu tiro A música é chata, é feia Ah, ah, ah Eu perguntei que você vai ficar com a próxima Não! Isso não vale Você viu o que aconteceu? Eu tava colocando meu bloco no chão Aí eu pulei em cima dele, ele buguei e mandaram pro lado, mano Nada Nossa! Nenhplease Coisa Eu toco da píblia Eu tenho que comprar para voca Olha só Quer ver aqui a sala essa aqui caiu logo vamos no